O Conselho Estadual de Direitos Humanos foi instalado no Salão Negrinho do Pastoreio. Na ocasião, foi dada posse aos 35 integrantes. Criado através da Lei 14.481, de janeiro de 2014, o Conselho vai servir para implementar as políticas de Estado voltadas à área dos direitos humanos. O Conselho faz parte do Sistema Estadual de Direitos Humanos, é o órgão máximo desse sistema. E o Conselho vai funcionar vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, da Justiça dos Direitos Humanos, vinculado, digamos assim, administrativamente, porque o Conselho tem a sua autonomia e a sua independência. E o funcionamento desse Conselho será muito importante para as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando que é o Conselho integrado por cinco representantes governamentais e por 12 representantes da sociedade gaúcha. Nesse sentido, a voz da sociedade estará presente no nosso Conselho. Na instalação, o governador Tarso Genro destacou que o Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a instituir um sistema estadual de direitos humanos. Então, esse é um momento importante da nossa política, um momento importante para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu queria agradecer aqui todas as autoridades, né, que contribuíram para que pudéssemos chegar a esse momento, e, sobretudo, aos movimentos sociais que estão aqui representados e que forcejaram muito para que pudéssemos chegar a esse momento muito importante da democracia do país e da democracia do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.